E aí galerinha, como vocês estão? Estão de boa? Está um sábado aqui molindo aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Mas sem mais delongas, vamos tentar essa Então no vídeo de hoje, eu pretendo conseguir a nova criatura que o nome dela é Astroch Que é uma nova criatura de missão, assim como o Arsonos, né? E pra conseguir ele, tem que fazer um ninho e convidar players Mas a criatura que faz o ninho precisa ser voadora E quando você convidar, no caso, a estação Tem que ser inverno, outono, de noite Então eu vou aqui pegar o meu jote e fazer isso Tá, inverno, outono, ou a noite? Tá, então, obviamente eu vou no deserto, né? As travadas de cada dia Tá, eu vou só... Só dar uma parada aqui, aumentar um pouquinho aqui Ou não Ah, vou deixar no dois mesmo, porque o microfone já tá meio baixo, né? Não sei porquê Tá, primeiramente eu vou tomar uma aguinha Tem um gramos bugadaço aqui do meu lado Dois gramos bugadaço aqui Pegar essa carne que tá aqui meio caída Como é que é isso, mano? Pensei da Xuxa, velho Pega a carne aí, moço Pega Tá difícil aí, pô Olha Qual é a dificuldade de... Agora eu não quero mais, velho É, agora sim que eu não quero mais Tá, enfim Eu vou fazer meu ninhozinho lá em cima Agora é a Cherry Blossom Eu vou ter que ser inverno ou outono Mano, imagina eu tá lutando com alguém, velho Tipo um outro jote aí, tá lagando assim, velho Tá tipo muito mais frequente, velho Tá, vou fazer meu ninhozinho aqui Aí eu vou deitar aqui E basicamente quando eu tiver já... Calma aí, quantas pessoas eu tenho que listar? É só um mesmo Tá, então quando eu tiver já um ovo cheio, eu volto Tá, galenha Eu tô indo aqui buscar comida enquanto o ovo tá 40% Ele vai indo de 20 em 20, né? Tá, outras coisas que eu queria falar pra vocês O bug do... Dos bafos aqui, tipo de água, de fogo e isso, vai Eles foram fixados agora, eles dão dano de novo e todos os defeitos Ah, tá, eu chamei... Preciso de ajuda aqui Encalhou Tá, vou ajudar o chamei aqui Tá, porra Tá, dá não, velho Tem que dar minu Tem que dar minu então Você tá adulto, né? Mas eu vou spawnar mó longe Pois é, eu não sei se tem um voador maior que... Que o Jot Ó, eu posso tentar pegar o Kenjiu pra ajudar o Kai O Kai ali Vou tentar pegar o Ken Enfim, galera, vamos pegar o Ken aqui Pode dar esse Kai aqui Tá, enfim Tá, teve correção de bugs também na atualização Cadê o meu Kenjiu? Cadê o meu Kenjiu? Esse aqui mesmo Ah, que legal Muito legal Tá, enfim, quando eu chegar lá eu volto Tá, galera Eu tô com o Kai aqui na boca já Tô levando ele pro Lago do Oasis Que ele pediu pra ir Mesmo que não tem mais peixe Mano, eu tô com medo de que Kai mordeu o Kai Assim que eu ia, velho Então eu clico depois Tá, beleza Tamo quase chegando aqui Mano, que travadas fodidas Ih, cachão Seja livre, peixinho Bele, vou pegar o Calma aí O Jot de novo Pra fazer Nest Vamos clicar aqui Vamos dar menu E novamente Quando eu tiver no 40% Eu chamo vocês Então, mano Falaram que tem um Cozor Kenjiu E um Cozor E alguma coisa Que não deu pra escrever Talvez seja um Rammus Ou um Arsonus E eu tô com fome Não tô achando comida Porque os bots Não querem spawnar Opa, inverno Aí sim, moleque Tá, é considerado noite Isso aqui Não, já vai chegar dia Vai riscar não Ah, velho Eu preciso de comida Tá, enfim Eu esqueci de falar Que essa nova criatura Só vai poder voar Quando não for beber Tipo, juvenil pra cima Pelo que eu entendi Já dá pra voar Já que ela é tipo Tipo, uma Mariposa Barboleta Então eu imagino Que seja tipo Uma mamola E seja uma larva Ah, e um inscrito Que me pediu salve Salve pro RafaelFSDragon Ele até tá falando No chat ali Então, salve pra você Mano, ninguém tem comida Opa Amém Mano, se alguém Destruir o meu ninho Eu vou caçar Essa pessoa E matar ela Sem remorso Tá, vou ficar por aqui já De olho E é pra cá Senta Aqui Beleza Olha que bonitinho É, tá um pouco errado Mas olha que bonitinho Olha que bonitinho Vou me deitar Aqui Agora ele tem Um telhadinho Que bonitinho Tá Enfim Quando chega De noite Eu vou convidar Alguém Eu volto Entrei aqui De novo Só pra avisar Que já passaram Dois invernos Que só Ficaram de dia Então Mano Aconteceu uma coisa Aqui que me Deixou com ódio Eu e o outro Caim Aqui A gente Tava tentando Fazer ninho Aí tava Chegando de noite Daí quando chegou Pá Mudou pra primavera Modo que me deu No outro gringo Também Então Galinha Tá chegando Deixa pra lá Beleza Galinha Tá de noite Vamos que vamos É Ninho Ah Mulite 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 Cadê Mulite Ah 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 Não Ah Ah Não Mano Eu Estou Puta Pra Caralho Tá Basicamente Velho Já que não Deu certo De novo Eu só Tipo Já que eu Tinha 3 ovos Eu convidei Um player Que queria virar Um Jote Agora eu tô Numa pack Aqui de Jote E um Passar inestimação Então Vamos novamente Esperar pro inverno Ou o Todo Fazer o que Beleza Galinha Inverno Da noite Vamos convidar Que porinho Foi Foi GG Obrigado Eu tenho Que Sei lá Uh Tá rapaz Eu vou Dar uma comida Aqui Já dei Minha comida Aqui Agora eu vou Pegar O Sei lá O nome Do bicho Astrote Então vou falar Que vou lá Pegar O Astrote Acho que é assim Que se escreve Então vamos dar Um menuzinho E fazer O nosso Gacha Falei que a neve Era um bom sinal Velho Tá Quem que eu vou Tirar Galera Fudeu Não sei Quem que eu vou Tirar Primeiramente Fazer um Gacha Tá Ele vai Estar Então No Gacha Aleatório Carnivor Não Herbívor Deve estar No Herbívor Eita Cadê você Aqui Tá no Gacha Herbívor Deve estar Também No Voador É Tá aqui No Voador Também Mas Eu vou Fazer O Herbívor Ou Será que Não É mesmo O preço Do Carnivor Então Vamos ter A mesma sorte Basicamente Imagina Como que Vamos Tá Dole Uma Mano Saco Eu tenho que Ficar Clicando Aqui Velho E Mamola Tá Tá Moço Tá Dole Duas Dole Dole Archie Nex, ok Sai da minha tela Aí, foi Dolly 4, eu acho que é 4 já, né Dóia de travar, mano Que saco Cheário Ai, que bosta Tá, Dolly É, 5, né Ah, depois eu faço cálculos de quanto que eu gastei Vou até ficar anotando aqui, já foi 5, eu acho Já foi 5, tá, agora vai ser 6 Dolly 6 Faltou gastar 7k e não vim Porra nenhuma Mais um Tirola Sushis, bom, então vamos Dolly 7 Tá bom, temos um Gloracos, que é uma criatura que não foi, que não é tão velha Dolly 8 Tá, o Mork é bonzinho pra vender Então não vou, não vou reclamar Dolly É, 9 Estou ficando pobre aos poucos, mano Que tristeza Ah, tá, vamos pro 10 Dolly 10 Mano, podia dar, tipo, pra selecionar quantos giro tu quer fazer, né Mano, mó saco ficar fazendo um por um Pra Bic Dolly 11 Mano, estou ficando entediada Ai, ai Tô me chamando aqui não, né Beleza Tá bom Tá bom, tamo no 11 Olha, se vocês quiserem, vocês podem pular o vídeo até a parte que eu consigo Ou que eu fico pobre Mais uma mamola Uau É parente, né Então Então tô ok Dolly 12 Imagina a pessoa tá fazendo giro Daí acaba que não tá fazendo giro certo Mas sim, eu tô fazendo giro certo Um, dois Certos Agora vai Ih, não foi Tá Dolly 13 Dia logo, mano Mano Mano, o Gloracus me ama Não tem jeito, velho Ele me ama Bicho feio, velho Ah, tá Dolly 14 Daqui a pouco eu vou tá até Perdendo uma quantia maior do que estão cobrando no trade Tá, Diagonic Sauri Ambito que ninguém usa Dolly 15 Onde se vier um Brakel aqui, velho Ou algum troço de Tyre 1, velho Daí eu não sei o que eu faço na minha vida Uma Mickey Eu quase me esqueci o que era uma Mickey Tá, dolly dizer Ah, eu falei que se tivesse um bicho Tyre 1 Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida Ah, tá Dolly É 16? Ou é 17? Acho que é Ah, eu não falei que é 16, mano Se não for 16 Eu devo ter me perdido já Mas enfim Mano, se eu chegar em 7k Eu vou parar e vou pegar esse troço no trade, velho Logo eu tento fazer um desenvolvador Mais uma Momolo Uau Tá, então dolly 17 E eu vou para o voador Ver se muda alguma coisa Tipo, muda pra caralho pra esse, né? Mas É, menos Menos Bichitos Tá Tem chance de vir bosta Tem Tem pra caralho Uma beleza Eu vou fazer um só Tá, então Dolly 1 voador Um peiro Uau Será que eu faço mais uma? Será que eu não faço? Fiz Depois eu farmo O povo deve estar pensando bar Mas ela não volta pro game, velho Eu estou morrendo Tentando pegar um E to lotá-los É, isso é o que eu queria Bicho mais feio não existe Tá, quer saber, velho Vamos voltar aqui pro Bivor, né? Eu falei que se eu chegar no 7k Eu ia parar, né, mas Eu quero esse troço do gacha Eu não vou nem mais contar Tem que parar de contar É isso que tá faltando Contar tá fazendo dar tudo errado, né? Tá, vamos Artnex Mais um Artnex Que legal Ele também não é tão velho assim Então vai que tem alguém que ainda quer essa porra Ah, eu não sei pra que gastar meus cogumelos mesmo Então eu vou fazendo, né? Tem cogumelo pra quê, velho? Comprar bicho, então Eu tô gastando maior do que deveria nessa porra Mas pelo menos eu vou conseguir ter negocinho Pra ganhar ticket E de ticket eu faço token Token de reviver meus climbers que eu vou estar usando Então Beleza, vamos comprar bichos Eu literalmente Eu vou pausar o vídeo Porque, mano, deve demorar pra caralho Então já volto Tá, então galerinha Eu consegui o Astroot Aliás, essa criatura aqui é bem bonitinha Tinha uma mamola Só que Cabinha mais bonitinho Então Eu pensei que essa porra fosse um Taier 3, velho Fiquei fazendo uns mil gacha ali, velho Enfim, decepção, velho Enfim, mano Eu vou fazer um vídeo de eu jogando com ele Outra hora Então Fica com Deus Vou pela sombra E falou